Agora vamos falar de um assunto muito chato, muito sério e vamos mudar esse assunto, porque o humorista Léo Lins se envolveu numa verdadeira polêmica após fazer uma piada, que eu ainda nem acho que isso é uma piada, né? Uma piada de uma criança com hidrocefalia, gente. Olha o absurdo que esse rapaz que se chama humorista, ele fala, vamos ver. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, então todos felizes de tomar no banho. Nossa Senhora, Jesus, parece que quando a gente acha que já viu de tudo, aí vem uma pessoa dessa, né? Se é que a gente pode chamar assim pra falar algo tão sério como isso, né, gente? Pelo amor de Deus, sinceramente. Aí todo mundo queria, viralizou isso aí, realmente. Você vê que ainda tem uma plateia que ri com a piada, que ele se chama isso de piada, né? Que ri. Que saudade dos trapalhões, né? Né, meu amigo Robinho? Do Didi, do Zacaria, do Monsu, que fazia as piadinhas, as resenhas. Aquelas coisinhas tão ingênuas, né? Com as menininhas e tal. Que saudade, né? Daquelas piadas que a gente ria pra se acabar com as bobagens, né? Dos trapalhões. Pois é. Aí o que acontece? Olha, ficou muita gente revoltada. Não tem como não ficar com essa fala do Léo Lins, né? Eu nem lembrar que esse homem existia. Parece que ele é de lá do SBT, do De Noite, né? Com o Danilo Gentili, que é outro que fala, às vezes, cada coisa aqui no Pelo Amor de Deus. E, ó, não é pra menos, né? Aí a assessoria de imprensa do SBT confirmou que ele não tem mais contrato com a emissora. Vale lembrar que o SBT e a família Abravanel aí são responsáveis pelo Teleton, aquele projeto social que tem como objetivo arrecadar fundos que visa manter as unidades da ACD, né, gente? Da Associação de Assistência à Criança Deficiente. Que até o pessoal da Record, Ana Rick, Rodrigo Fara, Xuxa também, né? Foi naquela época pra lá, pra arrecadar. Todo mundo faz esse projeto. A entidade até publicou essa nota aqui, né? Que a gente vai ler agora, que a ACD repudia, venemente, a piada feita por Léo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do Comediante. É uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, né? Ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de criança, com vários tipos de problema e mostra desrespeito aos moradores do Ceará. E aí não parou por aí, né? Então muita gente tá revoltadíssima, gente. E não é, pra vocês terem ideia, não é a primeira vez que o humorista é criticado por fazer piadas preconceituosas. Já teve piadas com pessoas gordinhas, muitas piadas com as pessoas gordinhas, com os gays, muitas piadas com os gays. E até, pasme, lembra do avião da Chapecoense, daquele time, aquele avião, aquela tragédia que aconteceu? Até com isso ele brincou. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém vai parar esse homem. Tem que pagar por isso, viu? Eu acho que tem que pagar por isso, viu? Tchau, tchau.